Bem pessoal, mais um vídeo aqui no canal, hoje chegando aqui em Caruaru, hoje dia de sexta-feira, vamos ver a movimentação aqui no trânsito, hoje também dia de Black Friday, vamos ver como é que tá a situação do trânsito aqui na chegada em Caruaru, agradecendo a todos vocês aí que estão acompanhando aí o canal, não esqueça de deixar o seu like e se não for inscrito, se inscreva, vamos ao vídeo aí pessoal, vamos ver toda a movimentação neste dia aí, segue o vídeo. Gostar o trânsito é legal, depois eu boto na música. Gostar o trânsito é legal, depois eu boto na música. Gostar o trânsito é legal, depois eu boto na música. Gostar o trânsito é legal, depois eu boto na música. Gostar o trânsito é legal, depois eu boto na música. Gostar o trânsito é legal, depois eu boto na música. Gostar o trânsito é legal, depois eu boto na música. Gostar o trânsito é legal, depois eu boto na música. Gostar o trânsito é legal, depois eu boto na música. Gostar o trânsito é legal. Gostar o trânsito é legal, depois eu boto na música. Gostar o trânsito é legal, depois eu boto na música. Gostar o trânsito é legal. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto